Fala galera, Charlie Jaaren, começando aí mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo ao novo carro do Felipe Rett O Tejo, a Cybertruck Bora pro vídeo, tropa? É, esse é a verdadeira nave, galera Felipe Rett brincou nesse carrinho Chutou o balde Já começa assim, filho Esse aqui me deixou, tipo, caralho Caralho, não tem como Vagabura na rua pensa o que? Exatamente Quatro Caralho, canibuí, né? Como é que se chama isso? Não é carro não É isso Ah, esse carro é demais, rapaziada Brincadeira não Que nave espacial Vamos ver se vai Ah, vai baixar a expansão A expansão, ah, não linda Pra não raspar o teto ali Provavelmente Não, acho que tá suave aqui Pega a visão Que carro, ele é simples por dentro O interior é bem simples assim Tem aquela tela ali que Ah, então demorou Já é bastante informação Boa noite Eu fiquei imaginando isso aqui Esse carro tem uma curiosidade interessante Que a traseira, a roda dele também esterça As rodas da frente, quando tu vira o volante Elas fazem isso aqui Nesse carro, as traseiras também fazem isso aqui Elas esterçam Tem jogo aberta E manobra facilmente esse carro Pô, eu vi o vídeo, cara Ele tem uma curiosidade muito interessante É um carro que pesa aproximadamente 3 mil quilos E faz uns 0 a 100 em 4 segundos Tem noção o que é isso? 102 quilos de torque Negócio absurdo É, a gente tá vivendo uma fase muito maneira Acho que ele tá muito bem com essa menina Eu nem lembro, mano, quantos meses Muito da hora É Agatha, se não me engano Seis meses aí, mano Olha a geladeira de nox aí Esse carro, ele nem parece que ele É uma... Que ele tem caçamba, né Que ele também é uma caminhonete Ele... E que ele leva 1.100 quilos, né Pelo que eu vi Caraca, mano Bugou a zona sul do Rio de Janeiro O que? O que? O que tá indo a saber ter aqui Se eu não me engano Foi 8 meses na fila de espera Que ele ficou, galera Que neuzão do bicho, filho Minil, furou Furou, é fácil de arrumar Já era Tá, cara, aqui já era Eu pensei que fosse Foundation ou Beast Ou Beast Ele é Foundation e Beast É isso? Ele é o Beast, sim, mano Ele é uma... Cara, como é que pode Um troço com 3.000 quilos Se mover tão rápido Caralho Tudo touch O vidro não tem comuna em volta, né Não tem aquela borda Cara, claro No fim Não, o Paulo era assim Esterte tanto a dianteira Como a plaseira, né Caralho A manobra é fácil Ele é maior que a mais x6 Olha lá A roda esterça E a esterça ao contrário Às vezes Vai ficar doido Deixa eu dar um dois aí Caralho Caralho Ele é muito sinistro Ai, tipo Caralho Fumando a panta A direção dele é meio vacilante, mano Lembra a primeira vez que a gente viu? Caralho Que estima de vida monstro, hein É, tia de mar Caralho Será que dá pra ir lá Caralho Vambora, rapidinho Aí, paizão Bugou 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 o centro Bugou o Rio de Janeiro Olha mais pessoas, gente Tá na rifa, hein R$2 a rifa Eu tô com R$35 de bateria, tá Pô, o nome desse carro é grande abenço Olha o teto E eu tenho tênis desse, hein Só que o meu é preto Eu não te informar de todo mundo Vai só um carro e uma cabana pra acampar E a mojinha não é, mano Estuda, mano Amor é o meu Caralho, acabou o gol, olha Despertou aquela parada nova, assim, né Tipo, caralho, novo mesmo Muito maneiro, né, rapaz? Tá ligado Porque eu peguei a outra X6 Não tive tanto isso Mas, porra, tô impressionado, mano Já era uma... E olha que, porra, eu peguei a X6 e me impressionei Peguei a McLaren e me impressionei Mas esse aqui, caralho Valeu, Lucas Prosperidade é uma coisa muito legal Eu não consigo sentir inveja dessas coisas, cara Pra realidade E aí, rapaz Eu acho muito maneiro, cara Eu passei isso aqui agora Tô fazendo um testezinho em drive nele aqui E aí, firmezão? Muito maneiro Valeu, chato Mano, esse cara aí Ele teve uma influência no pegar a X6 Eu tinha a Q3 aqui E estacionava aqui na rua direto com ele Aí eu falava, pô, tô querendo pegar a X6 Mas eu ia preferir esse carrinho aí pra vacação Eu vou pegar porque ele é muito grande Aí ele, porra, tu vai deixar de pegar o carro grande Porque ele não cabe aqui E o verde tá roubando, ó, panta Eu falei isso pra ele, mano, pode crer Eu falei isso pra ele já O volante, ele é pequeno E ele tem uma relação Tem gente que não nasceu pra esse país, não, não Parece que tá pilotando meio que um ônibus, um tanque Porque ele é muito brusco, tu vira só um pouquinho Ele vira muito, mano É É muito sensível Cara, ele é muito sensível É porque a traseira externa Ele tem uma disposição Por ser um carro muito grande Foi bom, né Ele já vai muito Ele é totalmente diferente mesmo E eu sinto que ele é alto também Que ele é Uma proporção diferente, tá ligado Olha como ele é Muito maneiro, cara Olha, galera, dentro do ônibus Isso, gargulha aqui, é na mão mesmo Não, né? Caraca, tá muito calor hoje Olha a profundidade desse... Olha a para-brisa do mundo Que maneiro, mano Fala aí, rapaziada Festeirinho, Tessna, Cybertruck Esse carro aí no lançamento O Elon Musk passou uma vergonhazinha, né? Não tem quatro a bateria Que saiu o vídeo dele Que ele... Estava quanto? Se eu não me engano Foi no dia da apresentação do carro, né? Ele foi tacar uma pedra Ou uma bola Alguma coisa assim no vidro Achando que não ia quebrar E o vidro quebrando Deixou carregando Cara, eu gostei do conforto dele A sensação, assim, que ele gera, assim É muito interessante, assim Pelo design dele ser tão diferenciado, tá ligado Essa altura dele é muito gostosa, mano Vou jogar mais alto Vou deixar ele mais alto ainda Caralho, ele fica muito alto Olha isso, mano Caralho, deu para ver legal ali Que ele estava no teto do cossinho Caralho, ele é bravinho mesmo, tá? Você dá um toque Caralho, muito maneiro Olha a caçamba aí Que eu falei, galera Capacidade de 1.100 quilos Foi o que eu pesquisei É muita coisa, mano Aí Caralho, o negócio é igual uma porta de loja Rolante Que maneiro Cara, olha isso, mano Olha o tamanho dele aqui, mano Olha isso aqui Muito bravo, né? Pega a visão É, o negócio é meio rosto, né? Esse acabamento aqui, ó Dá para ver que não encaixa 100% Porque ele é um carro bruto Olha aqui Isso aqui mesmo que os caras falaram Ih, é o negócio Ele não fecha aqui, ó Não tem motor aqui, ó Entendeu? Isso aqui Cara, olha que faltou um carpetezinho aqui, hein Tem que sair da frente Nessa parte da tampa ali Um acabamentozinho Um acabamentozinho Um carro tão caro Só jogar água aqui, né? Carros muito mais baratos Vem com acabamento ali Caralho, é isso, paizão Só precisa ir atrás desse carregamento aí Pô, espero que lá no meu trabalho tenha Parece uma barata de aço gigante Também parece aqueles carros feitos para andar em outros planetas, mano De filme, de ficção científica Tinha para andar na lua Experienciado, né, mano? Preciso estudar aqui, pô Ah, parece o carrinho na tela Aqui estão os raios mínimos Que da hora Abriu? Caralho Quando você clica no raiosinho No carrinho Não, esse carro tu deve ficar um mês de um mínimo Só aprendendo A mexer nele Porque é tanta função É tanta coisa Que não dá para gravar Ah, brava demais Muito maneiro Olha isso Aí eu acho que é com a expansão no alto, né Vai estar forte E é isso, galera Esse foi o vídeo do Felipe Hatch E o carro novo dele, né O Tesla Cybertruck Deixem aí nos comentários Se vocês teriam ou não esse carro Se você não for inscrito no canal Já se inscreve aí Deixa aquele like para fortalecer o amigo E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho